Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário desse vídeo Vou desfazer esse 24 volts 22 ampere E fazer 44 ampere, 24 volts Vou fazer desde o princípio aqui, tá? Vou tentar fazer aqui sem esbarrar nas coisas aqui O molde, tá gente? Como foi feita a ligação aqui? Eu vou fazer o mesmo princípio dessa ligação aqui Deixa eu só virar ela pra cá Calma Certo? Aqui é um 8S Negativo, morre positivo, certo? Faz todo o percurso, certo? Esse aqui eu vou duplicar ele Quero ele só mais largo Poderia estender ele Certo? Poderia continuar nesse formato aqui, ó De duas em duas Beleza? Vou tirar isso aqui do canto por enquanto Tabe espaço Vou mexer aqui E vamos lá Deixa eu só dar uma liberada aqui no espaço Deixa eu deixar dois pra cá Deixa eu deixar dois pra cá Essa coisa aqui no enquanto Precisa mais É só pra fazer a foto e do vídeo Vou começar a enfeitar o vídeo Legal Beleza, certo? Precisa entender Eu vim somando uma por uma Normal Fiz quatro Como se fosse fazer um 8S Certo? Fazendo a soma das células Fiz mais um desse e a juntei Vai ficar assim Certo? A ligação aqui é Não tem muito segredo, gente De posicionar as células, tá? Depois quando for fazer Primeira parte é paralelo Certo? Um exemplo seis aqui, ó Certo? Vai ficar assim Somar as duas paralelas Depois vem a série Aí na série Tem que tomar cuidado Pra não fechar curto Porque ela tem polo Das duas pontas Diferente Da prismática Vou pegar um selinho aqui Diferente da prismática Que eu vou só Uma do lado da outra, né? Fazendo a série Essa daqui já é diferente Se não tomar conta Você acaba fechando curto Legal Fizemos isso, né? Agora eu vou fazer Começar a fazer a ordem Vou intercalar normal Vou intercalar sempre De pincelho aqui em cima Intercalou, certo? Mais Menos Eu vou voltar com mais Não tem muito segredo, gente Só prestar atenção Fazer com calma Vai ficar grande Mas vocês vão entender Beleza Mais Menos Mais Tem o próximo? Não tem erro, né, gente? É menos Legal Até aqui Tá feito, né? Agora eu vou Passar pro lado Qual que é o do lado Do menos É o mais Eu vou fazer agora Essa ordem aqui De mais Eu vou dar um pausa Que eu vou desmanchar Se eu desmanchar o outro Pega Pra vocês vejam Vou comentar a vocês Como que eu fiz ele A ligação dele Deixa eu pôr pra cá Dá pra até Explicar Estão Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Também Esse pequenininho De 22 Ampere Fiz a ligação Das células Da seguinte forma Menos Mais Menos Mais Menos Mais Menos Mais Peguei Esse lado aqui, certo? De exemplo Não tem nem erro Se eu fizesse a ligação aqui Menos Mais Menos Mais Menos Mais Menos Mais Como que eu ligo as chapinhas? Eu posso Já posso de cara Fazer isso aqui, ó Pôr duas aqui no centro Certo? Duas aqui no centro E uma aqui no final Nesse design E aqui Eu ponho duas no final Duas no final Não liga essas duas Agora Ah, como que eu vou entender Essa série aí? Como que eu vou entender Essa série? Beleza Aonde que é o início da série? O início da série é aqui, ó Onde não tem nada É o início da série Se eu virar Aqui não tem nada, certo? Vamos pegar o menos Menos Parou aqui, certo? E agora? Eu preciso fazer o que? Eu preciso fazer Menos Mais Eu tenho que continuar E fazer a volta Menos Mais Eu não posso ligar aqui Eu vou virar a cabeça Eu tenho O mesmo lado aqui, ó Eu tenho menos aqui Mais Eu vou virar a cabeça Eu tenho menos E mais Voltei Tenho menos e mais, certo? Morreu menos aqui Eu passei pra cá Menos com mais É meio Do jeito que eu tô mostrando aqui Não tem erro, tá? E vem virando, ó Menos mais Menos mais Menos mais Vamos de novo Vai ficar grande Mas vai ficar explicativo, tá gente? Começamos por onde? Pelo menos Um exemplo Menos mais Aí eu tenho menos Menos mais Menos mais Menos mais E vem Fazendo a série, ó E morreu Tá Eu vou desmontar aqui Deixa eu só soltar Os parafusos aqui Cuidado, gente Na hora de mexer Aqui em cima, tá? Cuidado Pega a chave pequena Presta atenção O que você tá fazendo Eu gosto de afrouxar primeiro Desapertar E tirar na mão O resto Eu desaperto Destravo Eu tive que comprar Parafuso Pra fazer Que não tinha suficiente, ó Legal Cuidado, certo, gente? Vou pôr um cantinho aqui Por causa disso aqui, ó Bom exemplo, ó Se essa virar pra lá Sai de perto É um pipoco só Tá? Então Presta atenção Na hora de fazer isso aqui Segura bem a chapa Com calma, tá, gente? Se fosse manchar Ou montar Da mesma forma Se você bater uma chapa Do lado da outra E ela colar Você estoura a célula Se ela bater E picar Você vai fechar um curto Depende do curto E não vai danificar a célula Mas depende do curto Danifica a célula Então Cuidado, tá, gente? Segura Preto atenção Muita atenção Nessas, tá? Eu já soltei o vermelho Que eu tirei o balanceador Eu vou mudar ele agora Então os pretos Ó Põe o dedo Fixa a chapa Segura ela Com a outra mão Depois E tira Pelo amor de Deus Cuidado Para não danificar a célula E perder seu dinheiro Porque se você bater Uma chapa dessa Na outra A bola azul Vai na sua cara E o celular aqui Vai receber toda A bola azul E estraga a câmera Não tem essa ainda Ó Muito cuidado Afroxa Tira o resto Com a mão E ó Tchau chapa Afroxa Tchau chapa Ó Vou passar essas coisas Aqui para cá Vai ficar grande Mas não posso fazer nada Vou ter que fazer Parte 1 Depois parte 2 Partinho vai ser A preparação Da ordem das células Vou destacar Essa parte aqui Pronto Deixando Para o canto Aqui Vamos voltar Para cá Vai sobrar a célula Que eu tenho a célula a mais Não vai ter como ligar Voltamos A gente parou No mais Então a gente vai Continuar A série É 2 paulera Uma série 2 paulera Uma série Menos E Mais de novo Né gente Não tem Aqui ó Essa primeira base Aqui não tem segredo Tá Menos Vou pôr essa Que tava aberta Que tava aberta Deixar a agreda Pra lá Essa aqui Eu cortei ela Pra descascar Pra ver Ela por dentro Pronto Sobrou duas células Tá correto Vou precisar De suporte aqui Deixar as duas células Pro canto aqui E tem duas substitutas Beleza Dá uma boa apertadinha Tá Aqui agora Que eu falei pra vocês Eu gosto São É de um Certo Eu vou fazer o que Que hora Eu vou unir os dois Certo Eu vou unir os dois Eles vêm os encaixinhos Ó Vêm os encaixinhos Vou unir de um lado Que pega melhor Aqui da posição Que eu tô aqui É meio chato Fazer Encaixou Eu vou No cantinho aqui É só alinhar eles Na superfície plana E vem apertando Eles é meio duro Tá Alinhando Beleza Alinhou Eu gosto De fazer o seguinte Eu tenho Esses pezinhos Aqui ó Batendo na câmera Esses pezinhos Aqui Eu gosto Deixar eles alinhados Com os pezinhos Aí ó Um exemplo Alinhou aqui Alinhou aqui Certo Aqui agora Você vai só Ajustando as células Pra encaixar Vai ter que ajustar As células Tá gente Vai ter que ir Ajustando elas É um pouquinho Chato Essa parte Aqui Porque elas Dão uma Tombadinha Pro centro Ó Fiz o final Aqui ó Depois vem Ajustando as laterais Aí Pessoal Eu vou pôr No chão Pra acabar de chegar Porque a mesa Aqui tá baixando Mãe Voltei Pronto Parte 1 finalizado Agora eu vou fazer Um segundo vídeo com calma Na parte 2 Pessoal, deixa o like Se inscreva Dá um trabalhinho Para isso aqui, tá gente São células Que o link está na descrição, tá Vou acabar de acertar Essa aqui Essa meio chatinha Para encaixar depois Aline o outro bonitinho Tem como colocar uns parafusos aqui Fazer os apertos Rosca sem fim Se quiser, ó Tá Mas deixa o like Se inscreva Compartilha o vídeo, tá gente Isso aqui é uma baita A aula, tá Isso aqui tem uma baita autonomia Tem uma coisinha desse tamanho aqui E pico, né gente Nós temos aí picos Absurdamente Num pack desse aqui, tá Pessoal, fui Obrigado por enquanto Daqui a pouco Segundo vídeo 2